Olá, bom dia! Segunda-feira de carnaval, gente! Muita gente aproveitando pra pular, pra brincar o carnaval. Olha que gostoso é isso! Outros pra descansar, é verdade. Tem muita gente que foi viajar, mas tem muita gente aqui ligadinho no bem na hora que hoje está. Aquele programa gostosinho pra você relaxar. E a senhora, muito obrigado por me permitir, né, estar dentro da sua casa. Estar aí... Opa! Segura os cachorros, segura os cachorros. Para, para. Não vou falar nada de cachorro, não vou falar que é de cavalo. É verdade, é verdade. Vocês lembram da história do cavalo Dubai Forever? Lembra? Você vai ver algumas imagens do Dubai. Olha, nós vamos rever a história dele. Um cavalo que conquistou a amizade de uma equitadora e o amor de toda a sua família. Ele, inclusive, ganhou as páginas de um livro. Cavalo chique demais, gente! Mas vamos voltar pro carnaval. Deixa eu te falar algumas curiosidades da maior festa do Brasil. Você sabia que a igreja católica se opunha à festa? É. Mas em 590 d.C. decidiu reconhecê-los e exigiu que o dia seguinte, que é a quarta-feira de cinzas, fosse dedicado à expiação dos pecados e ao arrependimento. O carnaval é uma festa que se originou na creche, em meados dos anos 600 a 520, por ali, né? Antes de Cristo, antes de Cristo ainda. O carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book como o maior carnaval do mundo. Olha só! Gente, curiosidade é o que não falta sobre o nosso carnaval. O importante é cair na folia com responsabilidade. E nunca é demais se beber. Não dirija e use camisinha. Tá bom? Vamos lá! No nosso programa de hoje, já que nós estamos em clima de carnaval, a nossa equipe foi conhecer a exposição de fotografias Carnaval e Sua Gente, Lembranças do Carnaval, no Museu Arasatubense de Artes Plásticas. O acervo é do meu querido amigo e jornalista Arnon Gomes, que reuniu fotos históricas dos carnavais de Arasatuba. A exposição foi idealizada com o objetivo de resgatar a história através das imagens de pessoas que fizeram. E é linda a exposição, gente. É um jeito diferente de ver o nosso carnaval. Acompanhe, veja só! Resgatar a cultura do tradicional carnaval de Arasatuba, daquele do tempo do vovô e da vovó, esse é o foco desta exposição de fotos. É a folia registrada em várias cenas de pura alegria. O tema é Carnaval e Sua Gente, Lembranças de Carnaval. O expositor, o jornalista Arnon Gomes, é um apaixonado por essa festa tão popular no Brasil. Ele chegou a escrever um livro sobre isso, que acabou trazendo inspiração para esse trabalho com fotografias. Arnon, eu queria que você me falasse como surgiu essa ideia de fazer essa exposição. Bom, a ideia resultou de um trabalho que eu já tenho de muito tempo, de pesquisa sobre a história do carnaval de Arasatuba. E começou praticamente desde quando eu vim para a cidade, há 12 anos. Então, eu sempre reuni muitas fotos da história do carnaval da cidade, registros de desfile que eu mesmo acompanhava em trabalhos pela imprensa local e também resultante de um livro que eu fiz sobre a história do carnaval da cidade. Por que essa paixão pelo carnaval? Olha, eu não sei explicar como começou, mas eu sei que vem desde pequeno, quando eu acompanhava os desfiles de carnaval com a minha família, que sempre foi muito envolvida também. Então, era de carnaval de rua, de salão, lá na minha cidade, em Santos, também desfiles de escola de samba. Então, eu acho que depois eu acabei trazendo isso para a minha atividade profissional também. Então, começou assim já desde pequeno e até hoje eu não consegui largar. Nas imagens, personagens que fizeram história na cidade. A terra dos Araçás era palco de uma folia que contagiava toda a família. A Araçatuba teve uma tradição grande nos carnavais de clubes, né? Corinthians, Araçatuba Clube. Essa foto aqui é uma imagem do início da década de 80, do antigo hangar, lá do bairro Aviação, mostra que realmente era, como era cheio, né? A população, assim, presente nessas festas. Nessa antiga aqui nós temos o rei momo, João Navarro, uma figura das mais expressivas do nosso carnaval. Ele foi rei momo do carnaval de Araçatuba por 23 anos. Inclusive, está no seu livro. Está no livro sobre o carnaval. Ele, então, foi um personagem muito importante, já falecido, mas que deixou muita saudade aqui na nossa festa. Aqui a gente também tem, nas escolas de samba, imagens das alas das baianas, né? Que é sempre um espetáculo à parte, né? As suas cores, o seu odopiar. Aqui também temos um outro grande personagem, José Alves, fundador de uma das primeiras escolas de samba de Araçatuba, a Rosa Branca, isso na década de 60. Com olhinhos curiosos, as crianças observam cada fotografia. Fortalecer essa cultura faz bem para o aprendizado delas. É, eu acho importante porque, principalmente no interior, se perdeu muito essa questão do carnaval tradicional. Então, são várias fotos que mostram isso ainda como uma realidade que existiu em Araçatuba. E, principalmente, para os nossos jovens e para as nossas crianças, é importante a gente manter isso como forma viva de cultura. Um momento de curiosidade para os mais novos e de recordação para os mais velhos. No fim, o ensinamento é um só, viver a magia do carnaval. É importante, realmente, esse resgate, nesse sentido. Não só para conhecer o passado, conhecer os personagens que fizeram a história do nosso carnaval, mas também para tentar trazer um pouco desse entusiasmo que havia no passado e hoje meio que se perdeu. É, gente, exposição assim, a gente volta no passado, não volta? Gostoso, bacana, né? Você olha tudo isso, essas imagens. O Ardão, parabéns, cara. A gente fica matando a saudade dos nossos carnavais. O interior já foi muito tradicional em bailes e desfiles, hoje acabou um pouco, né? Aproveita que você está em casa e leva a criançada. A exposição fica aberta até amanhã, dia 13, e a entrada, de graça. Você não paga nada. O museu fica na rua Duque de Caxias, 29, ali na região do Calçadão, em Arasatuba. Às vezes você está de folga, com a criançada em casa, olha que programa bacana, vai lá para matar a saudade. Vale muito a pena porque a exposição está linda. E vamos parabenizar mais uma vez o jornalista Arnon Gomes, que é um amante do bom carnaval. E agora, você que está em casa, gosta de animais? Eu adoro animais, é muito bom. No programa de hoje você vai conhecer um cavalo, que tem uma história muito bonita de superação e também de amizade com a treinadora. Carla é da cidade de Penápolis e viu no Dubai um potencial que ninguém jamais enxergava. Quer ver? Vamos ver. Uma história de superação, amor e companheirismo entre uma mulher e um cavalo. Já na primeira vez que o vi, fiquei encantada e me emocionei. Se não acreditava em amor à primeira vista, naquele momento acreditei. O respeito se fez presente desde o primeiro contato. Sabia que aquele cavalo era especial e, por isso, teria fim no trato. Tudo o que sonhei está sendo realizado. Dubai tornou-se um amigo e para sempre estará ao meu lado. Muitas situações desafiadoras foram superadas com determinação. Terei para sempre e forever Dubai guardado no meu coração. Sei que nossa amizade para sempre irá durar. Esta é uma lição de vida, amizade e afeto que nem o tempo poderá apagar. O Dubai passou por vários donos até ser encontrado pela Kyla, que conseguiu enxergar nele um potencial esportivo. Foi assim que nasceu uma relação de amizade que transformou a vida dos dois. Kyla, logo que você viu o Dubai, você já percebeu que era um animal especial? Não. No primeiro momento, eu não achei ele especial pelo físico dele. Ele não estava um cavalo atraente fisicamente. Como que era? Magro, não estava cuidado. A crina era cortada, curtinha, por uma questão de manejo. Então, assim, ele não era um cavalo, o cavalo que eu estava buscando para mostrar as minhas qualidades para fazer espetáculo. Então, ele não era um cavalo que tinha essa atração. Só que eu soltei ele e trabalhei um pouquinho de liberdade, porque eu gosto de ver o cavalo solto antes de montar. E nesse momento, ele já mostrou que o trote tinha um potencial muito grande, que ele era um cavalo que podia brilhar se fosse bem trabalhado. E foi assim que você se apaixonou? Foi. Eu me apaixonei por ele, não comprei no primeiro momento, mas depois de um tempo eu voltei para... Fui atrás dele para realmente, para montar e ver o que a gente conseguia fazer juntos. A vontade com que o Dubai treina é algo impressionante. Cada nova tarefa ou desafio torna-se um obstáculo estimulante. Parece que ele nunca se cansa. Fico sempre com essa sensação. Conseguimos alcançar todos os objetivos com muito empenho e dedicação. Carla é uma equitadora, profissão que surgiu junto com a paixão por animais. O treinamento com Dubai precisou de paciência e dedicação de ambas as partes. Eu sou formada em Portugal, fiz equitação clássica durante muitos anos, minha infância toda, até a adolescência, até eu me formar. Eu sou formada em equitação tradicional portuguesa. Então foi daí que nasceu lá, já tinha os espetáculos, que eram muito bonitos, que a gente... Eu ajudava a preparação dos cavalos, limpeza, arrumar os cavalos. Isso me encantava, desde a infância sempre me encantou. E eu queria trazer para o Brasil essa cultura equestre, que aqui é pouco difundida, principalmente na nossa região. Então a minha intenção de fazer espetáculos com o Dubai, ou com o cavalo que eu adquirisse, seria para mostrar realmente a arte equestre que eu aprendi em Portugal. No começo foi difícil, muito difícil, porque era um cavalo que não tinha físico para eu poder estar trabalhando. Então, primeiro eu precisei recuperar o físico dele, a estrutura, a parte respiratória, para aguentar o trabalho. E aí, num segundo momento, só que devagarinho eu ia ensinando algumas coisas que são só de encanto, assim. E aí eu falei, bom, ele tem aptidão, porque ele aprendeu muito rápido as coisas que eu fui ensinando para ele. Que é um cavalo já maduro, mais velho, não sabemos exatamente a idade que ele tinha, aproximadamente nove anos, quando eu comprei. E aos poucos eu fui, foi um degrau de cada vez. E nós fomos trabalhando devagarinho, só que tudo que eu ensinava, ele fazia com a maior boa vontade. Então eu falei, gente, ele está muito disposto a aprender e mudar a vida, porque ele já tinha passado por vários donos. E então, acho assim, ele encontrou em mim a oportunidade de mudar a vida dele. E eu de transformar a minha também. Que amizade mais linda entre esses dois, hein? Vocês viram? Quanto amor! Carla, parabéns por acreditar no Dubai. Aplausos para a Carla. Vamos lá, Romano. Esse cavalo tão cheio de potencial, que só precisava mesmo de alguém como você para revelar talentos escondidos. E não saia daí não, que daqui a pouquinho nós vamos acompanhar mais sobre essa história tão bonita. Agora eu quero falar do bufato, gente. Opa! Falar do bufato é gostoso demais. O preço baixo e ainda mais baixo com o Clube Fato. São ofertas arrasadoras e exclusivas em toda a loja. É assim, ó, para encher o carrinho e fazer muita economia. E o melhor de tudo, o desconto do Clube Fato sai direto no seu cupom. Na hora, no caixa. Você economiza e comprova. No bufato, gente. Confere só essas ofertas. Sua, aqui em casa, todos sabem quanto cada centavo vale. Ah, com o Clube Fato, cadastrou, economizou. São centenas de ofertas exclusivas com o que o bufato tem de melhor. Sardinha pioneira, 800 gramas, R$ 4,99. Fraldinha bovina, R$ 15,98 o quilo. Contra filé bovino, R$ 18,89 o quilo. Coca-Cola, 3 litros, R$ 5,99. Sub-zero, 350 ml, R$ 1,79. Sol prêmio, 330 ml, R$ 2,99. Beba com moderação. Mufato, faz bem feito. Corra já para o Mufato. Aproveite e faça muita economia com o Clube Fato Mufato. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, e eu agora vou para o intervalo, né? É, vou para o intervalinho. Vou para o intervalinho comercial. Já, já eu volto. Com mais bem na hora. Com mais o cavalo. Falando mais do cavalo do By Forever. E, claro, com muita coisa do bem. Porque esse programa é do bem. Vamos lá, eu volto já. Oba, estamos de volta segunda de carnaval. Mas chegou o carnaval. Olha só. Você não permite o de Paula, não é? Ô, Rorão, põe um pedacinho aí para a gente ouvir. Olha que legal. E ela não desfilou. Olha só. Não desfilou. Não foi desfilar. Que coisa. Tomara que você tenha ido aí desfilar, tá? Deixa eu dar um abraço aqui. Não, só para comentar. Nós estamos aqui juntinho com você. O Dudu está lá na suíter. O Dudu, Miguelzinho, o que mais? Rayane, toda essa turma. Dedé, Dodô. Nosso time está todo aqui. Bom, mas eu quero voltar a falar do Dubai. E hoje nós estamos relembrando a história do Dubai Forever. Um cavalo que foi adotado por uma família. E hoje é o xodó de todos. Tem vida de rei. Já virou personagem de livro. Sabia? Então nós vamos continuar conhecendo um pouco mais do Dubai e de sua treinadora aqui. Vamos lá, no telão. A profissão da Carla despertou o interesse de estudantes do ensino infantil. Foi assim que surgiu a ideia de criar um workshop e logo em seguida fazer um livro contando a história de amor entre ela e o Dubai. Me explica melhor como que surgiu essa ideia. Bom, ela nasceu na escola do meu filho. Ele falava, todos os pais, todos os alunos levam, não sei se era semanal, se era mensal, um pai para falar sobre a profissão. Então tinha enfermeiros, professores, várias profissões. E o Matias era, eu era equitadora. E aí ninguém sabia o que que era. Perguntava se era tambor, se eu ia mexer com o cavalo, mas queriam saber o que. Aí eu tive a ideia de fazer um workshop para os alunos da sala dele, em que eu contava a minha profissão, como nasceu. E eu contei a história do Dubai junto, porque aí eu levei o Dubai na escola para fazer uma apresentação para as crianças saberem o que era a equitação clássica, que era diferente do tambor, que aqui na região nossa é o mais conhecido de cavalos. E daí nasce a ideia de criar um workshop para as escolas e para os alunos, para todos os alunos. A figura de coração marcada no Dubai representa bem o sentimento que envolve essa amizade. No livro, O Resgate de uma Vida, os leitores podem se deparar com o que a Carla chama de pirâmide da vida. Uma lição de que vale a pena acreditar num sonho. No esporte que eu pratico, existe uma pirâmide de treinamento, que a gente tem que seguir. Então, ela é o passo a passo que você faz até um cavalo chegar no topo. Essa pirâmide eu transformei, eu não tinha um cavalo esportivo, então eu não podia usar essa pirâmide, essa escala de treino. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pirâmide da vida, uma pirâmide do meu dia a dia, em que eu uso os ingredientes, eu comecei com amor, respeito e confiança, que vai estar na base, essa daqui estaria na base. Aí a determinação, a persistência, o treino e a concentração. Tudo isso eu uso no meu dia a dia, o meu dia a dia é todo feito em cima disso, para todos os cavalos que eu treino e para tudo que eu faço. Então, quer dizer que a história do Dubai, ela vem inspirando muita gente. Muitas pessoas, muitas crianças, é que nem agora, a gente trabalhou com diretoras, muitas diretoras que eu falo também da minha montanha de sonhos, que é uma coisa que hoje você sonha isso. Aí, eu sonhei uma coisa com o Dubai, eu sonhei ter um cavalo, para mostrar o que eu fazia. desse sonho, ele já foi subindo, está tão grande a escada que você já não vê o fim. E essas diretoras já eram pessoas com mais experiência e tinham sonhos guardados, todo mundo tem um sonho guardado. E essa história dele motiva porque ele transformou e continua transformando. Em cada evento que a gente vai, surge uma nova oportunidade da gente estar trabalhando. Então, ela ajuda as pessoas a continuarem sonhando. Porque, realmente, a mensagem que a gente passa é de amor. E a mensagem é assim, que vale a pena sonhar, que é muito bom sonhar. Se depender dessa união entre Carla e Dubai, essa amizade vai sempre render bons frutos. Se você pudesse definir, em poucas palavras, essa relação que você tem com o Dubai, como que você definiria? O Dubai é minha vida. Ele é tudo. E é um animal que você pretende estar sempre junto. É para o resto da vida, essa amizade. Você vê, eu falo disso todo dia e todo dia eu me emociono. É uma coisa... é muito grande. É uma coisa que me emociona, de verdade. Porque, assim, é minha vida, sabe? Não é aquela coisa que você fala assim, Ah, gosto de um cavalo, tem um empregado que trata. Não, é assim, é a minha vida. A definição minha para ele é para sempre, tanto que o nome dele é Dubai Forever. Não está o Forever aqui, mas é Dubai Forever, porque é para sempre. Eu falo para sempre no meu coração, para sempre dentro de mim. Quanto mais eu vejo o Dubai, mais fã eu me torno. Que animal mais dócil, hein? Um verdadeiro astro. E a gente percebe que o esforço e o carinho da Carla também foram fundamentais para que o animal se mostrasse tão encantador. Muito bacana mesmo, gente. Que relacionamento, né? Entre os dois. Muito legal. Aí você deve estar perguntando em casa, vem aqui comigo para a gente falar sobre isso. Você deve estar comentando em casa. E como é que é essa família, né? Como é que essa família... Eles apoiam essa relação de amizade? Nossa, você nem imagina, mas apoiam muito. E eles gostam de oferecer ao cavalo muito amor e muito carinho. É o que você vai ver agora, aqui no Bem na Hora. A relação de amizade entre a Carla e o Dubai contagiou o marido dela e também os filhos. Nem precisa dizer que o cavalo é integrante da família e recebe carinho e muita atenção. Nos momentos das refeições, lá está o animal junto à mesa. A pequena Sofia se diverte ao dar comida para o Dubai. Desse jeito, todo mundo unido, o café da manhã ganha sabor especial. Ô Carla, e me fala um pouquinho dessa questão do Dubai fazer parte da família. Então quer dizer que até o café da manhã se torna especial com ele. É, em alguns momentos ele faz literalmente parte da família, né? Ele toma café, a gente brinca muito, eu faço aniversário para eles, para os meus cavalos, a gente assopra velhinha. Então eles são parte da família. Igual quem tem com cachorro, às vezes tem os cachorros dentro de casa e que tem uma relação de... É, acaba se tornando uma pessoa, né? Então ele é como se fosse uma pessoa, ele e os outros cavalos, todos meus, acabam se tornando pessoas aqui dentro de casa. Então é uma relação muito, muito intensa, como a gente já, vocês tiveram a oportunidade de ver. E é um amor que todo mundo sente igual também por ele, né? Até a Sofia só tem dois aninhos, mas ajuda a alimentar. Apaixonada, ela me ajuda a tratar no horário do almoço, ela que trata. Então ela que leva o baldinho, é apaixonada. O Dubai hoje, ele é parte integrante da nossa família. Quando a Carla me mostrou ele, eu me senti meio reticente de comprar esse cavalo, dela adquirir esse animal, devido ao estado não tão legal que ele estava. E jamais pensei que o Dubai pudesse se transformar naquilo que ele se transformou. Tanto é que nós morávamos na cidade, e depois de alguns anos, o Dubai ficando emprestado num espaço, depois no outro e em outro, nós resolvemos mudar a nossa vida devido a ele. Vendemos a nossa casa na cidade, adquirimos aqui a propriedade, e construímos tudo isso devido a ele. Não foi por mais nada. Ou seja, hoje a baia que ele mora é junto da nossa casa. Todas as noites, a Carla vem, olha, no meio da madrugada, ela abre a janela do banheiro para poder ter acesso, para ver como que ele está, se está passando bem, se não está, se está com cólica, se não está. Então hoje ele é parte mais que integrante da nossa família, ou seja, sou eu, minha esposa Carla, o Matias, a Sofia e o Dubai. Além de outros animais que a gente tem, né? Mas tudo isso, ou seja, a nossa história começou justamente com ele. Uma relação considerada sadia, porque ensina boas lições para todo o mundo da casa. Eu acho a relação bastante saudável, esse convívio que nossos filhos têm com os animais, porque devido a isso, eles se transformaram em crianças adoráveis, entendeu? Porque elas aprenderam a respeitar os animais, aprenderam muito com os animais, né? Que o respeito é tudo, porque eles sabem, se eles não respeitarem os animais, de alguma forma eles vão sofrer as consequências, né? Um gato pode ser unhado, um cachorro pode ser mordido, então eu acho que a relação que a gente tem hoje de morar na chácara devido a gente ter adquirido o Dubai foi muito importante e é muito importante para a gente, tá? E você acha que essa relação vai durar para sempre? Eu espero que dure, a gente não pretende, a gente nem se imagina saindo daqui, a gente não se imagina viver sem os animais, sem o Dubai em especial, então se Deus assim desejar, e ao menos o nosso desejo é que dure para sempre. O Dubai, para mim, é a união, entendeu? Para mim o Dubai é amor, é carinho, é muita coisa, que a única coisa que ele traz para a gente é isso, entendeu? Que é o mais importante, é o amor que ele transporta para a gente, que ele transfere para a gente. Matias conta que ajuda a cuidar do Dubai e fica impressionado com o apetite do animal. Eu todo dia, eu tenho um compromisso com ele, todo dia às duas e meia eu tenho que vir tratar ele, é uma coisa diária, igual quando minha mãe viaja, eu que tenho que vir cuidar dele. O que você faz? Dá comida? Comida, água, tudo, tudo um pouco. Ele come de tudo, antigamente ele ficava numa chácara, aquilo ele comia até manga, caia do pé, ovo, tudo um pouco. Tudo um pouco. Até nos treinamentos, a família toda fica envolvida para acompanhar a evolução do cavalo. O show de técnicas faz menção ao século XVIII. Lindo, 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 lindo. Aê! Querido por todos, Dubai só retribui o amor que recebe e deixa provas de que é e sempre será um grande amigo. É eterna. De verdade, ela é uma amizade eterna. Que lição você tira dessa amizade? Se você pudesse deixar um recado para as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. Vale sempre a pena sonhar. Sempre. Mesmo que ninguém acredite, às vezes nem você mesmo acredita, sonhe porque vale a pena. Se você tiver um amigo por perto? Sempre. E aí fica melhor ainda, né? Porque a gente nunca sonha sozinho. Então, ele é o meu verdadeiro companheiro, assim, dos meus sonhos. E eu tenho certeza que ele sabe, porque cada vez que eu preciso, ele comparece. Vocês viram que eu falei que ele não estava muito bem e hoje ele trabalhou um espetáculo. Então, é assim, ele sabe. É da importância dele na minha vida. Ele corresponde? Corresponde, sempre. Ele nunca me deixou na mão. É medroso, tudo, mas ele enfrenta só para me agradar. Então, eu acho que ele está sempre comigo. É parceiro mesmo. Meu grande amigo. Dubai é o meu melhor e maior amigo de todos os tempos. Bom, vocês viram que amizade, né? Que o cavalo realmente tem com a família. Predomina em toda a família. Que gracinha a Sofia alimentando o Dubai. E ela não tem medo, não. Gostei de ver. Todo mundo ajuda um pouquinho. No final, o Dubai, com certeza, retribui com muitas formas de carinho e dedicação nos ensaios. Não é à toa que ele já é uma grande estrela. Um beijo para essa família bonita aí, viu, gente? Um beijo mesmo. Muito obrigado. A gente fica feliz em ter os aqui mostrando esse cavalo maravilhoso. Está terminando o programa já? Está terminando. Então, vamos aqui para a câmera 1 com o Dodô, porque eu quero contar um detalhezinho aqui, como é segunda-feira de carnaval. Você sabia que a vida é mais ou menos uma peça de teatro? E, às vezes, ela não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Mas faça da sua vida diferente. Que essa peça possa terminar, mas com aplausos. Tchau, gente. O Bem na Hora vai ficando por aqui. Que todos tenham uma linda semana, abençoada. Amanhã tem mais Bem na Hora. Fique agora com o SBT Interior, primeira edição. E depois tem a Mira Filizola. Beijão para todos. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho